Olá, olá! Minha gente do canal Parafusando Ideias! Eu estou aqui, eu estou aqui na Avenida Perimetral Norte com a Avenida Goiás, tá? Oito e meia da manhã, quinta-feira, 15 de julho de 2021. Temperatura de Goiânia, mínima de 13 e máxima de 31 e já está chegando aí a 16 graus. E vamos lá, Perimetral Norte com a Avenida Goiás. É com muita alegria que eu trago aqui para vocês mais uma atualização aí de Goiânia, tá ok? A nossa capital que está ficando linda a cada dia mais e mais. E vamos lá, vamos aí pegar a trincheira aí, né? Porque já começaram aí a içar as vigas aí de concreto. E vamos lá, vamos de vídeo! Muito bem, pessoal! Parafusando Ideias! Sejam bem-vindos, tá? A mais um vídeo. E vamos começar aqui, né? Um pouco aqui abaixo aqui, de frente aqui ao shopping aqui do Passeio das Águas. Corredor aí do BRT Norte-Sul. E vamos para a trincheira aí, que fica aí na Avenida Perimetral Norte com a Avenida Goiás. E aí está, ó, o corredor do BRT Norte-Sul. Então é isso aí. O trecho aqui, né? É pequeno. Não houve aí desvio de rotas. São uma pequena parte aí de cem metros só. E aí os malotões aí, né? De concreto. Fechando aqui, ó. Aqui de frente aqui ao shopping, aí Passeio das Águas. Fechando aqui, ó, o corredor do BRT Norte-Sul. A última vez que nós tivemos aqui, já tem aí mais de 40 dias, tá? E aí está, ó, içando aí, né? As vigas de concreto. São 36 vigas, minha gente, 36 vigas. Sendo aí, é... 22, 27, 27 vigas de 33 metros e 9 aí de 22, tá? E aí, ó... E aí, ó... Tchau, tchau. Avenida Perimetral Norte com a Avenida Goiás. 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 É como eu disse, são 27 vigas aí de 33 metros, tá? E 9 de 22. E 10 de 22. E 10 de 22. E 10 de 22. Setor Urias Magalhães. E 10 de 22. 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 Tudo aqui tá ocorrendo tranquilamente. Já foram colocadas. Já foram colocadas as 8, tá? E falta mais uma aqui, ó. E falta mais uma aqui, ó. E aí, 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 ó. Parafusando ideias. E aí, ó. 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 Homens trabalhando! Estamos aí chegando já a quase nove horas da manhã. Vamos lá. 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 E aí está, minha gente. Essas vigas aí agora, é as de 33 metros, tá? Essas do meio aqui, ó. É só as da ponta, que são de 22 metros. Aí, 33 metros, tá? E 33 metros. E aquelas lá, 22 metros. As do canto aí, 22 metros. E as do meio são as de 33 metros. Sendo aí, 27 vigas de 33 metros e 9 de 22 metros. Então, o que eles vão içar agora é a viga aí de 33 metros. E vamos ficar aqui no aguarde a todo vapor. Homens trabalhando aí nas obras aí do BRT Norte e Sul. O menino está ali, né? Abrindo a ferragem ali para poder passar a cinta aí, né? O cabo de aço. Enquanto isso, o outro vai soltando lá em cima. O cabo de aço da que foi colocada anteriormente. Utilizando aí o andaime hidráulico, aí. Olha lá, soltou. E vamos para a próxima. E vamos para a próxima. Não deixem aí, tá, galera? De assistir aí os anúncios, tá? Não pule os anúncios. Para você estar aí contribuindo com o canal Parafusando Ideias. E não esqueça de deixar aí o seu like. E você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, tá? Aqui você é especial. Você comenta e a gente responde. E aí E aí São duas cintas, tá? De cabo de cabo de aço. Um de um lado e outro do outro. E agora ele vai pôr o eixo lá, ó. Olha lá, entra um eixo entre os dois cabos de aço. Muito seguro, tá? Muito seguro. É um pino que entra. Aí fica uma cinta do lado esquerdo e a outra cinta do lado direito. Para fazer aí o balanço, né? A plumagem perfeita da viga, para ela não entortar. Chegando aí na superfície da trincheira plumadinha. No caso, lá em cima, lá, ó. E vamos lá. Os dois caminhões guincho, eles vão levantar simultaneamente. Maravilha, agora a galera sai de perto, né? Todo mundo afasta. Porque é um processo perigoso. Olha lá. Parafusando ideias, trazendo aí para vocês aí. Tá? Imagens inédita. Parafusando ideias. Homens trabalhando a todo vapor. Goiânia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Uau! Vencendo aí a força da gravidade. Bota tonelada nisso daí. E... Içando... A viga de concreto aqui na Avenida Perimetral Norte com a Avenida Goiás. Já há mais de nove horas da manhã. Manhãzinha aí de quinta-feira. Viva! 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 Vamos lá. 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 Já estão aí fazendo o reboco da alvenaria aqui do terminal da Perimetral Norte, BRT Norte Sul. Homem trabalhando. Aí, ó, já estão fazendo o reboco, tá? E alguns lugares aqui, já cerâmica aí, ó, revestimento de cerâmica a todo vapor. Aí, ó. Aí, ó. Muito bem. E aí, ó, já está. 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 E aí, ó, as nove únicas aí de 22 metros. É essas daqui, ó, que eu estava falando pra vocês desde o início, tá? As outras são todas... As outras são todas... Trinta e três metros. E é isso daí. E é isso daí. Eu vou ficando por aqui, tá? Vou virar a câmera aqui para estar aí... Despedindo de vocês. Muito bem, muito bem, minha gente do canal. 15 de julho de 2021, 15 para as 10 da manhã. A temperatura de Goiânia subiu, tá? E é com muita alegria e louvor que eu deixo aqui pra vocês mais um vídeo. Você que é visitante no canal e está chegando aqui, seja muito bem-vindo, tá? Deixa aí o seu like e inscreva no canal. E você que já está aí com a gente há muito tempo, não esqueça de deixar aí o seu comentário, tá ok? Eu espero que tenham gostado do vídeo. E vão me desculpando aí pelo vídeo ter ficado longo, porque não tem como também não ficar longo, né? Vida real no dia a dia, homens trabalhando, é isso aí mesmo. Pra mostrar aí passo a passo, tem que ser uma extensão de vídeo maior. Então é isso daí, galera. Avenida Perimetral Norte com a Avenida Goiás. Parafusando Ideias. Atualizando Goiânia, BRT, Norte e Sul. Um grande abraço a todos vocês. E eu fui!